Regressamos à reação da CGTP, que diz ser inadmissível aquilo a que chamam privação da democracia aos portugueses, que foi apresentada pela Presidência da República. Os portugueses não precisam que lhes digam o que é que devem fazer. O que os portugueses têm o direito e o dever é de escolher quem querem à frente do país. E o que o Sr. Presidente da República nos está a dizer neste momento é que a democracia fica suspensa para aqueles que têm propostas alternativas. E, portanto, só é suscetível de ser concretizada para aqueles que apoiam o memorando da Troika. Ora, o que nós já vimos é que o memorando da Troika é a causa de todos os problemas com que nós nos confrontamos. E o que nós exigimos é que a marcação de eleições seja um facto para permitir que os trabalhadores e a população em geral possam votar e encontrar soluções alternativas que nos retirem da situação em que nós nos encontramos. Eu acho que nós não estamos perante uma proposta de um governo de salvação nacional. Eu acho que é mais uma proposta de um governo de enterro nacional. Porque é disto que se trata. O que nos estão a propor não é mudança de política. O que nos estão a propor é mais do mesmo que já demonstrou que fracassou e que querem que continue. E, portanto, pela nossa parte só podemos dizer uma coisa. Nós não aceitamos que os portugueses sejam condenados a viverem prisioneiros dentro do seu próprio país.